Bom dia! Bom dia, bom dia! Na verdade, eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas eu quero dizer que seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a esse vídeo pro canal. Esse vídeo de hoje vai ser um vlog aqui na roça, gente. Eu tô na Bahia. Ó como é que tá seco, gente. Bahia linda e maravilhosa. Agora são 7 horas da manhã e eu tô aqui mexendo com... Com a lenha. E já tô com tanto de preparativo. Ó, já fiz massa pro cuscuz, massa pro beiju, que é tapioca, né? Agora eu vou fazer um bolinho simples. Aproveitar aqui o forno, ó que tá... Eita, nóis! Quentinho. Vou assar um bolinho. O povo meu ainda tá dormindo. O povo tá dormindo, a Enoque e as crianças. Essa mesa que nós vamos colocar aqui fora daqui a pouco, quando a Enoque acordar. E aqui tá assim, gente. Mês de julho, seca, braba e frio. Tá um friozinho aqui, tá? Casa Tia Bela. Lurdinha. E ó lá a Serra do Carranca. Solzinho, aquecendo aqui. E ó a bagunça que eu tô fazendo já. Sai um café top aqui. E o fogo tá abradando. Fazer aqui uma receitinha básica. De bolo. Três ovos. Três ovos. Passa de pegar açúcar. Coloca três colheres de margarina. Pegar açúcar. Passa do Carranca. Um... E aí 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 Vou fazer o sal para colocar a sal no beiju. O beiju está sem sal. Tudo bem? Passo com o biscoito também. Bora para o bolo passar. Bora para o bolo passar. Bora para o bolo passar. Vai para o bolo quente. Vai para o bolo passar. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vou gravar pra vocês agora, ó. Vou dar uma arrumada aqui na casa. Quartinho limpo. Esse daqui, ó, também já varri. Passei o mope, arrumei as camas. Estava bem cheio de brinquedo, pus os brinquedos no cesto ali. E é isso aí, em casinhas de férias, gente, não tem muita frescura, não. É só manter o coisinho no piso limpo. Vou limpar tudo, depois que eu limpar tudo que eu vou fazer manutenção no banheiro. Comprei um jogo de capas de almofada, gente, nos tonzinhos de verde. Agora eu vou inaugurar. Assim como o Fábio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha como ficou lindo, gente, nossa sala. Ai, eu amei. Esses fios, eu falto morrer. Mas fazer o quê, né? Tá bom. Tem coisa pior na vida que isso. Isso aqui não é nada, né, gente? Misericórdia, Deus me perdoa. Mas, olha como tá. Vamos olhar os lados bons. Não foi bonitinho? Pus os vasos em pro lado de cá. Mudei a plantinha de lugar. Tem um menino escondido ali. E a mantinha, chãozinho limpo. Ai, que delícia. Já limpei aqui tudo. Gente, deu uma mancha aqui. Uma água que ficou parada uns dias. E a água tem muito calcário. Então, essa mancha, a gente acha que só sai com produto químico. Já tá tudo limpinho. Varridinho. Mas não passei pano, não. Não passei pano, só varri. Agora eu vou, tô aqui com o creme do cabelo, hidratando. Vou furar esse vaso. Vou mandar dividir essa planta e aquela ali em dois vasos. Tenho esse vaso aqui comprido e tenho aquele ali. Toma, eu vou parar aqui. Tchau. Tchau, tchau. 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 E eu vou encerrar esse vlog por aqui, mostrando essa lua linda, que Deus abençoe muito a sua vida e obrigada por ter assistido até aqui.